Oi, oi docinhos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meio de café Chest of Wonders. É um meio de café do bairro da Liberdade, em São Paulo. Então, se você quer ver, fique comigo e vamos pro vídeo! Eu fui durante a semana, então não tinha muita gente, tava bem vazio. E eu gosto bastante de ir nesses lugares durante a semana, porque final de semana é muito, muito lotado. Vocês podem ver que tem maids e butlers, nos dias de semana não tem muitos funcionários, mas vocês podem ver eles aqui muito fofinhos. Eles pegam o costume de vários cafés da Liberdade, que tem essa parede de post-its que você pode colocar no seu recadinho. Aqui é a lojinha. Você pode comprar vários produtinhos fofos pra guardar de lembrança da sua visita ao meio de café. Música Música Aqui temos os Deretypes, que são as personalidades de maids que você pode escolher. Esse é o cardápio que eu achei super fofinho. Na primeira página eu explico um pouco sobre a história do Chest of Wonders e como ele funciona. Música E nas páginas seguintes já podemos ver as bebidas e comidinhas com todos os preços pra você poder escolher. Música Aqui temos também as personalidades pra você escolher como você quer ser atendido. Música E aqui no final temos algumas regrinhas também. Música Eu escolhi uma maid Genki, que é uma personalidade bem animada, e pedi pra ela desenhar uma borboleta no meu bolinho, que eu pedi um bolinho de Red Velvet. Música Música Como costume nos meios de café, precisamos fazer a magia pra comida ficar mais gostosa. Música 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 Só não pode ser batendo as pessoas na rua, tá bom? Aproveita, muito obrigada Aqui vocês podem ver melhor o que eu pedi Foi o bolo Red Bell Foi ter essa colher de patinha muito fofa E eu pedi também pra beber o Mocha Rosa Que tem patinha de gatinho e a Rosa Eu achei muito fofinho, amei tudo Aqui vocês podem ver também Alguns dos outros docinhos e salgados que eles tem Tem várias opções, eu gostei bastante E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Ative o sininho pra não perder os próximos E me diga aqui nos comentários se você já foi um beijo de café ou não Um beijo e até a próxima, tchau!